Acadêmicos do curso de administração realizaram a atividade pedagógica social através do projeto intitulado Varal Solidário. A iniciativa foi da professora Eliane Duarte com a turma do sétimo período do curso. É o desenvolvimento de políticas fiscais, monetárias, de renda e na política de renda a gente trabalha a desigualdade de renda. Então a necessidade que a gente sabe que ela tem. Então tem muitas pessoas desafortunadas que precisam e a gente então aprende como que é desenvolvida as políticas pelas entidades públicas mas como que a sociedade privada também pode se mobilizar e trabalhar aquilo que a sociedade necessita realmente. Um sábado lindo de sol e o Varal Solidário funcionou aqui na Praça Getúlio Vargas durante a manhã de sábado. As roupas estavam expostas e as pessoas vinham, escolhiam o que servia para si, para seus familiares e assim o projeto do curso de administração da faculdade Unimater ajudou muitas pessoas com o trabalho voluntário dos professores e acadêmicos. Muitas pessoas foram à Praça Getúlio Vargas para a retirada das peças do Varal onde podiam escolher o que levar para casa. Todo o material recebido de doação pelos alunos, professores, gestores, coordenadores foi entregue e higienizado com as peças limpas e cheirosas. Para os acadêmicos também uma oportunidade de interação com a comunidade. Muito bom, né? Para fechar o bimestre também, esse projeto, né? Onde a gente separou, organizou e trouxe para o pessoal, né? Isso é muito gratificante para nós. É muito legal, estou me sentindo muito feliz, fiquei me sentindo feliz em ver que as pessoas gostaram do projeto, que pegaram as roupas, que essa doação vai ajudar muita gente. Ah, é muito gratificante.